Vamos ouvir o secretário de Relações Institucionais, doutor Valdecir Silva Lima. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Iguaí, Ronaldo Mantinho. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal de Iguaí, Hanufo José Moreira. Colegas secretários, meu querido povo de Iguaí, hoje sem dúvida alguma é um dia especial para cada um de nós. O nosso município, há 67 anos, através do decreto do governador Reis Pacheco, estava se tornando independente porque era distrito de poções. Tivemos o nosso primeiro gestor, Anatário Schittini, conhecido no meio dos amigos como Paquito. Eleição que, democraticamente, foi eleito o nosso saudoso e querido amigo Carlos Ribeiro Freire. Passados 67 anos, ou exatamente 64 anos, nós estamos também elegendo um jovem filho de Iguaí para dirigir os seus destinos, que é Ronaldo Mantinho. Todos os prefeitos contribuíram de forma extraordinária para o desenvolvimento desse município. Mas este prefeito tem se constituído de uma forma diferenciada. Se vamos ao estádio, onde ali só se encontra jovens praticando futebol e o toque, lá encontramos a mão deste prefeito, fazendo com que a nossa Jogundi possa encontrar o lugar certo para praticar o esporte. Ora, senhores, a nossa cidade não dispunha de praças voltadas para a juventude. Hoje nós vimos aí, o nosso secretário, dizer que temos mais de 10 praças, praças humanizadas, onde as nossas crianças, onde os nossos jovens, na madrugada dessa noite, passando por aqui, e tantos jovens praticando esporte nessa praça, o que é verdadeiramente uma felicidade para cada um de nós. 10, nah. O governo, o vereador que mora nessa praça, dizia que há poucos tempos, há poucos meses, nós passavam quando chovia, as nossas casas aqui. Era triste para as nossas esposas, que tinham que lavar a casa que a lama que nós levava para lá. Hoje, 30% está calçado. Hoje, todo o esgoto desta praça, deste bato, está sendo feito. Isto quer dizer que a saúde está sendo privilegiada para os nossos filhos, para os nossos pobres e para nós também da terceira idade. Senhores, sem dúvida alguma, dizia no início que hoje é um dia especial, porque nós estamos comemorando o aniversário da cidade. Mas estamos comemorando também a inauguração de praças, a inauguração de ruas, a inauguração de tanta coisa voltada para o agradecimento e o crescimento do nosso querido município de Ibaíra. Certamente, se Carlos Ribeiro Freire, o primeiro perfeito, aqui estivesse, estaria dando um abraço a Ronaldo Rodinho, porque Ronaldo ama Ibaí tanto quanto o Carlos Ribeiro Freire, amor. São certos, senhores, que muito ainda tem que fazer. E ele sabe, o Rony sabe do desafio, e sabe que muito ele tem ainda que fazer por esse município. E o tempo é curto, mas nós temos o tempo, e o tempo cuida do próprio tempo. Mas quem vai fazer o tempo é cada um de nós, que vamos ter que enfrentar no próximo ano uma eleição. E quando o time está ganhando, não se muda, garante-se o técnico. Tenho andado por todos os recantos deste município. Tenho falado com os meus amigos em diferentes ocasiões, em diferentes regiões. E para a felicidade nossa, para a tranquilidade da Fã, que conhece, e para que possamos ter o desenvolvimento deste município. Onde tenho chegado, o povo reclama simplesmente a presença de Rony para apertar-lhe a mão e dar-lhe um abraço, porque todos estão coesos com este homem para retorná-lo por mais um mandato de Deus. Fique inserido, que você conquiste o coração do povo Ibaí. Não porque você tem os olhos azuis, não porque você é lindinho, não porque você chama-se Ronaldo, mas porque você conseguiu amar de forma extraordinária esse povo e trazê-lo para o seu coração. E nada mais é importante do que um administrador cumprir o seu dever, trabalhar pelo povo. E é isso que você tem feito no dia a dia. Falávamos há poucos dias com o adversário. E ele dizia, doutor Valdezinho, o senhor está enganado. Uma pessoa que estava tomando café com o Ronaldo, com o Rony, saiu do café e imediatamente telefonou para mim, dizendo que estava enganando o Ronaldo que estava comigo. E eu respondi, meu filho, você está totalmente enganado. Porque nos dias que se seguem a essa pré-campanha, você tem andado pelo município. E quando você chega de uma casa que fala de política, ao sair o povo telefona para a Rony, dizendo que você esteve lá, mas que eles são Rony. Logo, meu filho, se você quer fazer um lançamento para o futuro, eu faço. Mas no momento, não se lance, porque você vai passar um termo, uma grande decepção. Porque o povo de Iguaí aprendeu a respeitar. Um homem que sabe também respeitá-lo. Um homem que trabalha, que levanta à madrugada, quando se telefona, 4h, 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 5h, ele já está no campo trabalhando. E é isso que nós queremos. E é isso que o povo de Iguaí quer. Isso que a juventude de Iguaí quer. Tem aqui o secretário de esportes, nosso querido. Esse companheiro Miguel, companheiro de todos os lugares. E que está aí trabalhando pela juventude. Como é bonito a gente chegar no campo de gol. Como é bonito a gente chegar na ginásia de esporte. E ver tantos times jogando ali. Tanta gente praticando esporte. E não tem nenhum velhinho de 70 anos. Todos são jovens de 12, 13, 14, 15, 20 anos. E isso quer dizer que alguém está velando por essa classe. Pela juventude de Iguaí. Falamos em ginásio de esporte. Quantos ginásios de esporte estão sendo inaugurados em Iguaí? Cobertos. Isto é para a juventude. E a juventude sabe agradecer. Tenho conversado com tantos jovens. E eles unanimemente respondem. Nós queremos a continuidade do trabalho, do desenvolvimento de Iguaí. E sintetizando. Trabalho, desenvolvimento de Iguaí é sinônimo de Ronaldo Medina. Vai as palavras do secretário, doutor Valdeci e Silva Lima.